Salve, salve galera, eu sou Cauê Pasto, estou de paraquilhismo aqui da Escola Queda Livre, e a minha próxima vítima aqui ó, a Janielle, tudo bem? Dá um oizinho para a câmera, toca aqui, e aí dá uma voltinha aí, já está tudo amarradona, equipado aí, pronto para o salto. Quem que é esse aqui que veio junto com você? É o meu namorado. Apresenta aí como é que é o nome dele, aí Alex dá um beijinho aí na namorada aí, é isso aí galera, Love's in the Air, não é não? Muito medo. Tchau. 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 E aí, curtiu? Muito, muito! Parabéns! Nossa senhora, valeu! E aí, tudo bem? Tô em choque, que medo! Ele tá pilotando para a casa, tudo bem? Nossa senhora! Valeu! Vai! E aí? Falei, como é que foi? Tô sem voz, sem palavras, sem nada! Tá branca, viu pai? Branca, totalmente! Tranquilo que a alma volta em duas semanas, tá bom? Valeu galera, e aí casal, dá um abraço aí! Valeu! É nóis! Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!